E sem receber vacinas contra a covid-19, há uma semana, Três Lagoas já necessita, já carece de mais doses. O município está desabastecido. A promessa é que Mato Grosso do Sul possa receber a quinta remessa da vacina na próxima semana. O secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, ele afirma que o Ministério da Saúde pode liberar mais de 4 milhões de doses da Coronavac aos estados até a próxima terça-feira. O avanço da campanha de vacinação contra o novo coronavírus vai sofrer alterações em Três Lagoas. Isso porque o município não recebeu novas remessas do imunizante nesta semana, como vinha ocorrendo desde o mês passado. A Secretaria Estadual de Saúde diz que Três Lagoas já recebeu 5.655 doses das vacinas Coronavac e Oxford-AstraZeneca. As doses estão sendo aplicadas em idosos com mais de 85 anos de idade e em profissionais da saúde. Se a gente for mapear pelo momento a quantidade de doses que nós estamos recebendo no momento, a gente acredita que seguramente até o fim do ano estamos vacinando sim grupo prioritário. Alguns grupos prioritários estão em fase mais avançada em relação a outros, porque já receberam as duas doses da vacina, como é o caso dos deficientes e também dos idosos institucionalizados. Dos 45 idosos que moram em asilos na cidade, apenas 15 deles precisam da segunda dose do imunizante, o que não ocorre em outros públicos, como o de idosos com mais de 85 anos, por exemplo. Esse grupo é formado por 1.920 moradores e somente 528 doses foram aplicadas. Mas sem novas doses, o município não consegue ampliar a vacinação para outros públicos e pode ter até que suspender a campanha por aqui. Este médico destaca que quem for infectado pelo coronavírus e estiver vacinado tem mais chances de não sofrer complicações e de sobreviver à Covid-19. A vacina tem a principal função de reduzir a chance da pessoa ter um quadro grave, de internar e de principalmente virar óbito. Então, se eu tomar uma vacina, ainda que eu pegue o vírus, que eu desenvolva a doença, a chance de eu morrer ou de eu desenvolver um quadro grave é muito menor. A grande importância é isso, diminuir perdas de vidas. A falta de abastecimento da vacina não é uma exclusividade de Três Lagoas. O estado de Mato Grosso do Sul não recebeu novos lotes nesta semana e, com isso, não pôde repassar ao interior. A Secretaria Estadual de Saúde prevê que mais doses devam chegar somente a partir de terça-feira que vem.